Eu não acredito que você vai perder pra essa discussão Eu não acredito que você vai fazer esse tempo todo sem vão Eu sei que eu tô errado, mas eu posso fazer um perdão Eu sei que eu tô errado, mas o destino tá na sua mão Mas se você for embora, não vai sobrar nada que der Mas se você for embora, vai destruir meu sentimento Mas se você for embora, eu vou ficar sem rumo Se você for embora, eu nunca me acostumo Porque eu desaprendi a viver sozinho em mim Esqueci como é não ter você do meu lado Eu não vou mentir, difícil admitir Que o nosso futuro ficou no...